Liga a JBL em braço, por favor deixa mais alto Que a festa nem começou e eu já tô muito embrassado Ela vê os men no alombraço, as amigas ficam doidas Quem braça já vai pro quarto que nós não vejo Ei menina, desce do salto, vai começar a rebolação Ela é bola doida, quica doida Fecha o olho e abre a boca, vai beber a Jack Nada melhor, os atransportam logo após jogar um Free Fire Sexta-feira, maladeja, qual é a boa? Alguém sabe? Chama, nós encosta, brota, pai tão lá Chama, nós encosta, brota, pai tão lá Gostou que tem baile, eu vou nem quero saber se é verdade Ela tá sinistro, isque no bico, elas não param de beber Amiga boa, é a que só tá junto com você Amiga boa, é a que só tá junto com você A que fica menos doida e te cuida no PT Amiga boa, é a que só tá junto com você A que fica menos doida Tá ligado, né? Amiga boa, é a que só tá junto com você Amiga boa, é a que só tá junto com você Mas se tem loura, tem morena, tem coroa, tem princesa Independente do que seja Pau nas maladesas Independente do que seja Pau nas maladesas Imaginei o homem na gostosa Me entregando hambúrgui na bandeja Independente do que seja Pau nas maladesas Dois joadão de cantar tchau pra vocês E agora chega independente do que seja Tá ligado, oi, oi MC Rick, tá Um pouquinho pra meu caralho MC Rick que brotou no baile funk dessa vez Tchau